Atividade Física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Bom dia, Maíta. Meu nome é Soraya, aqui da Academia Vida Ativa de Birigui. Hoje eu vim apresentar a vocês a estimulação aquática para bebês, que é a nossa natação para bebês. O primeiro exercício é de estimulação do labirinto, do deslize em decúbito ventral e dorsal. Vamos lá? De frente, de costas, vamos fazer. De frente, de costas, um, dois, três e o leão. O próximo exercício, nossos peixinhos vão mostrar a perna rudimentar do nado crawl, onde trabalhamos a alternância das pernas, que são os membros inferiores, trabalhando coordenação motora e toda a parte de flutuabilidade, sempre lembrando que é tudo rudimentar. É o início do Aprender a Nadar, a flutuar. Agora, nossos pequenos nadadores vão mostrar o mergulho com diferença de meio. Ou seja, ele vai sair da água e vai mergulhar de novo. Para isso, é preciso de um comando de glote e de sustentação na água bem apurado. Olha só que lindo que eles já sabem fazer. Agora, os nossos pequenos nadadores vão mostrar os mergulhos, onde a gente já começa a trabalhar a sobrevivência aquática. A natação para bebês começa a partir dos quatro meses e se estende até a fase adulta, inclusive até a melhor idade. Quando o bebê já sabe mergulhar, a sua sobrevivência na água está muito mais garantida e segura, evitando vários acidentes como afogamento, até mesmo cair numa piscina sem saber o que é. Por isso que a natação também é muito importante, que trabalha toda a parte de segurança e educação aquática. Agora, os bebês vão fazer o deslize submerso do professor para a mamãe. Esse exercício é para as crianças já adaptadas, onde elas já sabem o bloqueio da glote para o mergulho. Esse é o movimento, é o ponto da aula, onde o bebê já está pronto para o autossalvamento. A natação trabalha tanto a parte psicológica quanto a parte técnica do autossalvamento. Por isso que a natação é tão importante. Além de ajudar muito no desenvolvimento da coordenação motora do bebê e na sua saúde, onde todo o aparelho respiratório é trabalhado, é fortificado. Os bebês farão agora mergulho longo, passando dentro do bombolê do professor para a mamãe. Olha só a habilidade desses peixinhos. A participação da mamãe ou do papai é fundamental, pois a parte emocional da criança é desenvolvida e amadurecida. Demonstramos um pouquinho da nossa aula de bebê, que é a estimulação aquática para bebês, com a finalidade de despertar o interesse e impulsionar as mamães que têm esses pequenos peixinhos em casa a procurar uma academia que esteja pronta para receber os nossos peixinhos dentro das informações que a gente procurou passar. Estou à disposição aqui na Academia Vida Ativa de Birigui, tanto para atendê-los como para passar informações para vocês nadarem nas suas cidades. Muito obrigada. Essa pequena aula, esse pequeno estímulo faz toda a diferença para um adulto mais feliz, mais seguro emocionalmente e principalmente sem acidentes. Muito obrigada pela oportunidade, Maita, SBT Interior. Muito obrigada, mamães! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto